Nesse vídeo eu quero te mostrar aqui uma alternativa de um exchange top demais pra você poder operar no mercado de criptomoedas, pra você poder fazer os seus trades, comprar e vender criptomoedas, fazer os seus lucros, pra você que quer sair dessas principais exchanges aí que geralmente não estão sendo tão boas mais pra trabalhar, eu quero te mostrar nesse vídeo uma alternativa que é a MSXC, um exchange aí pra você poder operar no mercado de criptomoedas. Fala aí, tudo bom? O Jefferson dos Santos aqui. Antes de eu ir pra tela do meu computador, começar esse tutorial sobre a MSXC, uma exchange que eu gosto muito de operar, tá legal? Uma exchange aí que você consegue operar o mercado de futuros, que muita gente vem buscando uma alternativa pra isso. Então, tudo isso eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador. Mas antes, se você é novo aqui no canal, tem um botão vermelho embaixo desse vídeo, clica nele, se inscreve no canal pra não perder nada aqui do canal, que eu tô sempre falando sobre esse mercado incrível, que é o mercado de criptomoedas. Se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like no vídeo pra fortalecer esse vídeo que chegar ainda mais pessoas aqui dentro do YouTube, beleza? Também entre no nosso canal do Telegram, o link vai estar na descrição. Lá eu passo sempre novidades e vídeos novos em primeira mão. Se você não quer perder nada, entra também no nosso canal do Telegram e bora lá pra tela do meu computador pra gente começar esse tutorial aqui bem top pra você conhecer essa exchange que é a MSXC. Bora lá! E já estou aqui na tela do meu computador e bora fazer um tutorial da exchange MSXC Global ou Max Global, cada um fala de uma forma, né? Então bora falar um pouco sobre ela, uma exchange que eu gosto muito, tá legal? Que eu considero aí uma das alternativas muito boas pra quem não quer usar a outra exchange principal aí, né? Que vem dando alguns problemas, né? Então, vamos lá! Vamos lá pra você aprender a trabalhar com ela. Não é muito diferente das outras, tá legal? Aqui eu tô nela já. Se você, de repente, não tem o cadastro na MSXC, eu vou chamar MSXC, tá legal? Que eu já costumo chamar assim. Se você não tem cadastro nela, eu vou deixar o link abaixo da descrição, tá legal? Você vai para essa página aqui, né? O link seguro aí de cadastro, né? E aqui você vai colocar o seu e-mail, criar uma senha, confirmar a senha que você criou, né? Código de verificação, tá legal? Vai ser enviado aí para o seu e-mail. E aqui, você marca a caixinha como Li e Concordo e clica em Registre-se. E aí, pronto! É só você logar aí na sua conta. Já tô logado na minha conta aqui pra te mostrar como que funciona. Tô aqui na página principal dela, tá legal? Encontre seus foguetes para a lua, né? Aqui você consegue ver todas as notícias que estão acontecendo no mercado, né? Como que está o mercado nesse momento, né? E por que escolher a MSXC. Aqui você vê tudo sobre a plataforma, tá legal? E aí, vamos lá. Então, aqui em cima eu tenho os menus, tá bom? E aqui do lado eu tenho mais os menus, que são geralmente os menus aí que a gente vê, né? A nossa conta, tudo direitinho. Recomendo sempre que você fizer uma conta, né? Em uma exchange. Você vim aqui, ó. No caso da MSXC. Nessa bolinha aqui. E você, né? Fazer suas verificações de identidade, tá legal? Faz aí, ó. Vou clicar aqui pra gente ver. Ó, eu no meu caso, eu fiz essa primária aqui, tá vendo? Se você quiser fazer depois a secundária, porque essa primária já dá pra movimentar aí, né? 80 Bitcoin. Então, assim, já é muita grana. Quando um dia, né? Quem sabe eu precisar movimentar mais 200 Bitcoin aí, aí sim eu posso fazer esse KYC avançado. Por enquanto, eu fiz o KYC primário, tá legal? Eu preenchi aqui os dados, né? Nome, cartela de identidade, tudo direitinho. E você faz isso sempre pra poder verificar sua conta aí e ficar tudo certinho, tá bom? Então, bora voltar aqui. E vamos lá, eu vou te mostrar alguns menus aqui. E a MSXC, muita gente tá procurando uma alternativa pra poder fazer trade no mercado futuros. Eu recomendo muito a MSXC pra isso também. Ela também tem aqui, ó, o mercado futuros. É bem parecido, né? Com outras exchanges aí. E eu vou te mostrar também como que funciona, tá legal? Então, pode ser uma alternativa pra você que, de repente, não quer mais trabalhar no mercado futuros em outra exchange, né? E você quer uma alternativa, a MSXC eu acho muito legal pra você poder trabalhar. Então, ó, aqui eu tenho a parte de mercado, tá legal? Clicando aqui, né? Eu vejo tudo sobre o mercado. A MSXC, ela tem o seu próprio token, que é o MX, tá legal? O seu próprio token aí da exchange, tá bom? Deixa eu voltar aqui pra parte de mercado. Aqui, ó, compra e cripto. Você consegue comprar cripto pelo cartão de crédito ou débito. Eu nunca fiz isso, mas você pode tentar aí comprar, né? Pra ver como funciona. Transferência bancária, negociação P2P, pagamentos a terceiros. Transferência bancária, o que acontece? Por enquanto, a MSXC, ela não aceita Pix ainda, ó. Ela até tem aqui, ó, o BRL, tá vendo? Mas, vem a mensagem aqui falando, né, forma de pagamento indisponível. Essa forma de pagamento está atualmente indisponível na sua região. A equipe da MSXC atua para torná-la uma possibilidade em breve. Então, em breve, aqui, eles estão prometendo, né, você fazer depósito via Pix, tá legal? É, diretamente aqui na plataforma. Então, por enquanto, você consegue comprar no cartão de crédito, trazer, né, o SDT ou qualquer moeda de outra que tente pra ela, tá legal? Ou negociação P2P, tá bom? Então, se você, de repente, não tá acostumado, a negociação P2P é bem legal. Você pode tanto comprar a moeda como vender também, tá bom? Então, é uma alternativa. E pra você sacar suas moedas direto pra sua conta, ainda não é possível também você fazer um Pix direto pra sua conta na plataforma. Mas, você pode fazer aqui, ó, via P2P. Então, por exemplo, aqui na via P2P, eu posso vir aqui, se eu tivesse o SDT aqui dentro, eu queria sacar pra minha conta. Você vê que tem a opção aqui, ó, Brasil Pix, tá vendo? Então, vários parceiros aqui, né, tem essa disponibilidade. Então, você poderia escolher um que faz Pix aqui, né, e vender os seus USDT e essa pessoa vai mandar fazer o Pix diretamente pra sua conta. Então, você vai preencher, né, o seu Pix aqui tudinho, né, você clica aqui, ó, em vender, vai colocar o tanto de USDT que você quer vender, vai colocar aqui, né, o tanto de dinheiro aqui que vai dar, e aí você vai pro método de cobrança, né, você coloca o seu Pix tudo direitinho, e você vai receber via Pix. Então, a forma de você receber, né, direto da AMXC para a sua conta bancária, por enquanto, é aqui no P2P via Pix. Tanto pra comprar, como para receber. E você pode, caso querer depositar dinheiro aqui dentro, né, ou moeda, você pode trazer de outra exchange ou da sua carteira, tá bom? Então, você tem essas alternativas aí. Aqui eu tenho negocie, né, você tem trade à vista, que é o trade normal, trade no mercado spot, onde você compra e vende criptomoedas, você pode fazer por aqui, tá legal? Que é o trade à vista. E aí, é bem tranquilo, aqui do lado o book de oferta, né, aqui o gráfico, aqui você pesquisa a moeda que você quer comprar ou vender, tá legal? A AMXC tem muita moeda listada, tá bom? E aqui embaixo você compra e vende, tanto a limite como o mercado, tá bom? Então, assim, bem parecido com outros exchange aí, não tem muita dificuldade nisso aqui não, tá bom? Então, você tem essa parte aqui de trade à vista, margem, ordens quantitativas. Eu não mexo com essas duas aqui, ou só mexo aqui com trade à vista ou mercado futuros, que é nessa parte aqui, ó, futuros. Você tem visão geral do futuros. O SDT, né, que é a parte aí que a gente opera o futuros aí normalmente, a parte normal, tá legal? Se você clicar aqui, você vai ser direcionado para essa página e é muito tranquilo de você trabalhar aqui no mercado futuros também, tá bom? Aqui em cima você pesquisa a moeda que você quer, né, operar no futuros. Aqui você vê o gráfico dela, tá legal? E aqui em cima todas as informações da moeda, tá bom? Aqui o período, né, o tempo de período do gráfico. Aqui do lado o book de ofertas. Aqui você pode comprar a limite ou a mercado, né? A mercado você compra no valor que está agora. E aí você coloca aqui, ó, a quantidade que você quer entrar no futuro, tá bom? Aqui você escolhe, né, se é isolada ou cruzada. Escolhe aí em quanto x, né, você quer alavancar. Você escolhe tudo isso aqui, tá bom? E aqui você clica em abrir long ou short. E aqui do lado aqui, ó, você pode depositar o seu USDT aqui ou transferir, tá bom? Você clica aqui, deposita ou transfere o USDT aqui para dentro do mercado futuros. Bem tranquilo para você operar aqui no mercado futuros também pela MSC. Muita gente vem saindo de outras exchanges e vindo para a MSC para trabalhar no mercado futuros aqui dela porque tem muita moeda listada aqui dentro. Inclusive a LUNC, né, que outros exchanges não tem no mercado futuros aqui dentro tem. Então muita moeda aqui dentro. A galera está preferindo vir para a MSC por causa disso. Então aqui eu tenho a parte de... Deixa eu voltar aqui para a parte principal para ficar mais limpo aqui a tela, né? Aqui eu tenho... Aqui dentro do futuro mesmo você tem até uma conta demo, tá legal? Se você quiser treinar no mercado futuros, tá bom? Aqui em ARN aqui eu tenho, né, Lushpad, que são lançamentos aqui dentro da MSC. E várias opções aqui, ó, para você poder explorar, tá bom? Staking, né, votação, leilão de slop, várias coisas para você explorar aqui dentro. Obtenha 1000 USDT. Você vê aqui, né, deve ser alguma promoção que está rolando aqui, ó. Deixa eu traduzir para português. Ó, reivindique facilmente o bônus, né, 1000 USDT. Você pode dar uma olhada aqui para ver que promoção é essa também, né? Sempre tem promoções rolando aí nessas exchanges. Copiar comércio aqui, eu também não costumo mexer nisso daqui. Ó, negocie... Bom, ah, aqui é o tal do coptrade, né? É o tal do coptrade que você pode aí escolher um trade, seguir as dicas dele, alguma coisa desse tipo. Eu não uso, tá legal? Mas você pode dar uma explorada também. Aqui do lado tem a parte de wallet, né? É a minha conta. Tudo que fica na minha conta aqui, fica aqui nessa parte. Ordem, trade à vista, ordem margem, ordem do índice, ordem dos futuros. Então você pode aqui, ó, se quiser ir para o trade normal, você pode vir por aqui. Ou mercado futuros aqui, nessa parte aqui, tá bom? Aqui eu já mostrei, né, que é a parte aqui que você consegue ver sua área pessoal, verificação de identidade, segurança, endereço de saque, né, preferências. Tudo direitinho. Aqui onde ficam os avisos. Aqui do lado, né, se você quiser baixar no celular e o aplicativo, tem o aplicativo do MSXC para você baixar. O idioma e a moeda e aqui uma engrenagenzinha onde você consegue mudar o layout aqui da sua página, né, mudar as cores do candle, né, colocar escuro ou claro aqui a sua tela. Você pode mudar por aqui, nessa parte aqui dessa engrenagenzinha, tá bom? Então, ó, aqui um wallet aqui, né, só para a gente poder, só para ficar mais completo aqui, ó. Em wallet você tem a opção aqui, ó, de depósito, saque, transferir. Então, se você quiser, por exemplo, trazer uma moeda para aqui, você clica aqui em depósito, quero trazer o SDT, não sei de onde, para cá para dentro. Clicou em um SDT, você pega aqui, ó, o endereço, né, qual o endereço que você vai usar e já gera aqui a sua carteira para você copiar e ir lá na outra exchange ou na sua carteira colocar para trazer moeda aqui para dentro. Bem tranquilo também para você poder fazer essa parte aqui. Então, assim, MSXC eu acho uma exchange top demais para poder trabalhar, né. Ela está aqui, ó, nesse momento, em 14º no ranking aqui do CoinMarketCap, ó, 14º aqui, então, uma exchange aí que movimenta muita grana, tem muitas opções de moeda aí para poder, é, para poder a gente comprar e vender, né. Então, uma exchange grandiosa, tá legal? Uma exchange que já ficou muito, muitas vezes aqui entre as top 10 do CoinMarketCap. Então, assim, uma exchange grande, beleza? Então, fica a dica para você aí de exchange, para você que, de repente, né, está querendo sair de alguma exchange aí que você trabalha e quer vir para a MSXC ou quer estar procurando uma exchange para poder operar, para poder comprar e vender criptomoeda, para poder operar no mercado futuro. Fica a dica aí dessa exchange para você aqui no canal, para você poder operar sempre, né, investindo com consciência, tá legal? Sabe que o mercado de criptomoedas é um mercado de alto risco, então, sempre invista aí com consciência, busque conhecimento sobre o assunto antes de colocar dinheiro no mercado, tá legal? Recomendo muito você explorar aqui o meu canal, tem muito conteúdo sobre o mercado de criptomoedas e, se possível, se tornar aluno do curso Viver de Cripto, para você poder aprender todo o passo a passo e investir do jeito certo, sem ficar perdendo dinheiro de bobeira por aí, tá bom? O link vai estar na descrição do vídeo para você. Então, conforme você viu, uma exchange completa, tem tudo o que você precisa para operar no mercado de criptomoedas. Se você estava buscando uma alternativa de exchange ou, né, estava buscando uma exchange para poder operar, fazer seus trades, encontrou aí uma exchange que eu gosto muito, que é a MSXC aí, que pode te proporcionar muitos trades, né, muita opção aí de compra e venda de criptomoedas, mercados futuros, tem muita coisa dentro dela. Então, vai estar o link abaixo aí para você fazer o seu cadastro e começar a operar nela. Conforme eu falei, né, antes de estar terminando o tutorial na tela do meu computador, busque conhecimento sobre o mercado antes de colocar dinheiro nele, tá legal? Então, se você ainda é leigo no assunto, não sabe direito o que está fazendo, recomendo você entrar para o curso Viver de Cripto, que você vai aprender todo o passo a passo, do leigo até o avançado, para você poder investir do jeito certo no mercado e não ficar perdendo dinheiro de bobeira, beleza? Então, o link está na descrição aí também, entra para você poder aproveitar o valor promocional e ir enquanto as inscrições estão abertas, beleza? Se gostou do vídeo, like no vídeo para fortalecer, se inscreve no canal para você não perder nada, deixe seu comentário embaixo dizendo o que você achou dessa exchange, deixa aí abaixo aí, me fala também qual exchange você está usando ultimamente para fazer os seus trades, fala aí abaixo para a gente poder trocar ideia e a gente, de repente, pode trazer mais vídeos aqui sobre outras exchanges, beleza? Então, é isso. Então, se você gostou, like no vídeo, conforme eu falei, não deixe de compartilhar esse vídeo o máximo possível para ajudar a galera. Grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho